Fala galera, vou deixar vocês com um trechinho do meu treino, eu tenho luta dia 19 no UFC na cidade de Florianópolis, mais específico em São José, espero que vocês gostem, dá um confere no treino, quem puder aparecer lá, dá um pulinho lá, assiste o evento, prestigiar o evento, e depois a gente vai passar o evento todo, a parte do cardio principal inteiro na íntegra pra vocês. . . . . . . andy e aí ae ae e e O que é isso? O que é isso? Numa, cara. Olha, cara, cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou preparado para vencer Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Vamos lá. Vamos lá. Ei! Não sei se eu vou. Vamos lá. Hoje aqui com o Eric Silva, participante da quarta edição do The Ultimate Fighters Brasil. E quem quiser seguir o Eric e saber um pouquinho mais, pode seguir ele nas redes sociais pelo... Aí galera, quem quiser me seguir, acompanhar um pouco do meu trabalho, do meu dia a dia aí, eu tô sempre postando vídeos e mostrando um pouco aí como é que é a carreira do atleta. É só seguir lá, Eric Índio Brabo no Instagram, no Facebook vai achar na fanpage também, Eric Carlos Silva Índio Brabo, só colocar lá já vão achar e vão curtir bastante aí, um pouco do meu dia a dia aí. Isso aí galera, Clash do treino de hoje, quem quiser saber um pouquinho mais da carreira do Eric, pode estar no YouTube também, Eric Índio Brabo, participante da quarta edição do The Ultimate Fighters Brasil. Beleza galera? Pra hoje é só, e até a próxima. Boa, Luz!